Em Miami, as saídas das curvas fazem a diferença. Qualquer erro significa menos velocidade nas retas. Vamos lá, eu quero comemorar mais um bom resultado nesta pista. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. As ruas de Miami não são planas. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. Ataque as curvas, diminua a potência e segure cada derrapada ao máximo que puder. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL